O número de acidentes com mortes reduziu significativamente este ano aqui em Blumenau. Pelo menos uma boa notícia, ainda não é o que se espera, mas a implantação das lombadas e radares podem ter contribuído na queda dos índices em relação aos dois últimos anos. Vamos ver. O ideal é que esse número fosse zero, mas pelo menos em 2016 tivemos menos mortes do que nos anos anteriores. Até o início de dezembro, 21 pessoas perderam a vida no trânsito. Em 2015 foram 30 e em 2014 foram 41. A guarda de trânsito acredita que o motivo de tamanha redução seja esse aqui, a fiscalização. Depois da implantação das lombadas eletrônicas e dos radares, o número de acidentes graves e com mortes reduziu significativamente em Blumenau. Então desde o final de 2014, o setor de fiscalização vem atuando com radar, com lombadas em pontos estratégicos. Então a gente pôde observar essa redução no número de óbitos e também no número de feridos. Apesar da redução, ainda estamos longe do ideal. As imprudências ainda prevalecem nas estradas. Foram mais de 70 mil multas registradas nas lombadas e radares por excesso de velocidade. Detalhe, somente este ano. Destas, quase mil foram infrações gravíssimas. Ou seja, aquelas em que o motorista excede em mais de 50% o limite de velocidade. Nós temos placas com limites informativos. Então nós estamos na via mesma para coibir abusos. O perfil das vítimas dos acidentes também preocupa. A maioria tem entre 17 e 28 anos de idade. Cinco vítimas tinham 19 anos de idade. Jovens que tinham a vida toda pela frente, mas morreram assim de forma súbita no trânsito. Ainda segundo as estatísticas, a maioria dos acidentes poderia ter sido evitado. Os acidentes em geral poderiam ser evitados. Com certeza, é mais do que as estatísticas trazem, que a polícia rodoviária tanto enfatiza. Todos os órgãos de trânsito e todos os órgãos ligados à segurança do trânsito também enfatizam. Os equipamentos de segurança, os cintos, as cadeirinhas, não foram inventados, não foram estudados e elaborados a esmo. Ou seja, quando tem uma imprudência, geralmente o acidente é mais grave. Com certeza. Ultrapassagem de vida, o popular bêbado ao volante. A gente vê com certeza no nosso dia a dia, tem diminuído bastante, mas ainda tem alguns que insistem em dirigir e beber.